Família Mente Pesante, Direito de Rio Largo Peão de Maloqueiro, É desse jeito não tá ligado Peão de Maloqueiro, Aqui é só sossego, Rio Largo uma sela, a porra é daquele jeito Fumei um logo cedo pra começar o dia Ligeiro com os vermes, tô trampando ali na quina Tem balão, tem balinha, tem loló, tem a farinha Noite vou ligar no rap pra colar numa festinha Só cola as perversinha e também os a favor E esse peão mais charme, é só me chamar que eu vou E demorou, é só sossego, adianta o espaço de pé ou de camelo Daquele jeito, não pode faltar Maconha, bebida e um ardeanada Usando a marafa, um vinho na taça Chega pra cá, cuide a bestia maga Depois desse peão, você vai ser a minha cabra Vou te levar pra casa pra nortear uma atrelada E no outro dia, é dia de rolê Mas cuida do nos ganso, espelha da RP Lá no flor já é esse peão Só no sossego, longe das pilantragens Suavidade na nave E pros irmão que estão privados, pra justiça e liberdade Positividade, lomba pra cabeça Peão de maluqueiro, também cola as maluqueiras E no peão de maluqueiro, sempre cola os a favor E umas danadinha que tipo, nós já ganhou Então, nós já chegou, tô coladão na Pajussara Mas o maluqueiro cola em todas As parada pode crer, não dá em nada Se os gambé vier no peão de maluqueiro Não pode faltar mulher, tem o que vocês quiserem Danadinhas atraente Maconha ou brate, o sexo envolvente Pode crer, nós tá por dentro sempre na disposição Mas eu sou favela e eu dei ostentação Cola aí meu irmão, que hoje a noite vai rolar Peão de maluqueiro e as perversas vai colar Elas vai representar, dançando alto os melô Escópio ou oráculo, é só me chamar que eu vou Sempre com os a favor no peão, o que importa Ligeiro com a malícia Que eu vou é dar umas bolas, vivendo não se incomoda Com os feio de viatura, tá ligado? Um enrio largo, vida de bandido é dúvida Os poderes só me escuta, que aqui é nós irmão É desse jeito mesmo, sempre nós na contenção Salve lá no Luizão, maluqueiro fechadão E nos dias de pião, é só sossego, bandidão Altas lombas e ação, isso é o que importa E no pião de maluqueiro, nós só curte o que gosta Pião de maluqueiro, é daquele jeito Que as gatas usam a favor, curtindo o fim inteiro Na lomba meu parceiro, legaliza o chá Daqui trans ou daquigela, não pode faltar As biate vai colar, cuida chegar pra cá Pião de maluqueiro, não tem hora pra acabar E no pião de maluqueiro, não tem hora pra acabar E aí